Música Senhor da própria criação, recriador da criatura Reinventa-se na arte, traga-se em desventura Agantando a primavera, no chão, varia-se todo Transformando-se no cinema Serviu como ensaio Nós fizemos o repertório com a sequência toda Testamos A Daniela pra gente é uma rainha, é um adeus Então tá sendo uma maravilhosa a experiência Só entrar e curtir Tem energia melhor do que essa do povo, da gente Da gente que faz essa cidade ser o que é Vai ser o Rio de Janeiro, só vindo pra alma das comunidades Vai entender, vai que lindo 15 minutos Música Música Multicidade, singularidade Vai ser lindo, 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 lindo Música Música Eu deixei o coração mandar e a experiência De mais de dois mil shows Música 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 O DVD que dá a dimensão de que eu sou como bailarina, porque danço mais que em todos os meus shows E que tem uma simplicidade e grandiosidade ao mesmo tempo Uma entrega, uma emoção A emoção é que rege esse DVD Que vocês se emocionem, porque tudo que eu quero É agradecer a todos que participaram desse DVD A todos os profissionais maravilhosos que fazem esse DVD ser tão bonito pra vocês E que vocês se emocionem Eu quero que o Brasil se ame mais Se entenda mais E se emocione com a beleza de seus artistas E eu sou um beijo Um beijo Obrigada Salve o Brasil e a nossa cultura